Show do esporte, oferecimento, grupo flex, qualidade, economia e satisfação garantida. Restaurante Subway, pensou em boa alimentação? Pensou em Subway? Digue a tacadista, a maior distribuidora do Centro-Oeste Mineiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito do esporte nacional, divinopolitano, mineiro, vamos falar de tudo, de todos os esportes, hein? Esse ano que é ano de Copa do Mundo, 2018 na Rússia, o Brasil entra como favorito. Nós estaremos falando de tudo, hoje a gente vai mostrar para vocês. Quem está com a gente hoje é o fera do Projeto Cinergia, trouxe uma atleta dele também. Está aqui nos nossos estúdios para mostrar o Projeto Cinergia de Voleibol, que faz um belo trabalho lá no Danilo Passos. Estaremos também com o Gustavo Côncel, o piloto Gustavo Côncel, que está dando alegrias para a Divinópolis, fazendo boas corridas lá em Interlagos. E vai começar esse ano com o pé direito e acelerando. Está aqui também nos nossos estúdios. Vamos falar também um pouco de futebol e vai sair alguns craques. De olho neles, hein? Vou soltar três craques que tem tudo para brilhar na Copa da Rússia em 2018. Fizemos uma reportagem com o Fernando Mineiro, meu amigo, jogador de basquete, acho que o maior campeão que Divinópolis tem. A gente vai soltar um pedacinho da matéria porque ele vai estar aqui no programa semana que vem. O Fernando foi campeão brasileiro, campeão não, bicampeão brasileiro pelo Flamengo, jogou com o Oscar, campeão sul-americano, vice também. Deixou bem claro a ressaltar que foi um campeonato e um vice, né? Porque muitos não dão valor ao vice-campeonato, mas nós damos. E trouxemos o Fernando Mineiro, fizemos a reportagem na casa dele e vamos soltar um pedacinho porque a matéria completa vai sair no próximo domingo, quando ele estará com a gente. Vamos chamar agora a matéria do Fera, Projeto Sinergia, no Danilo Passos, que fala do vôleibol. Solta para nós aí. Estamos agora com o criador do projeto, Fera. Fera, é um prazer estar aqui com você. Conte para nós agora um pouco desse projeto, desse belo projeto que a gente vê, que garotas praticando o vôleibol, que é um esporte dos mais praticados hoje no Brasil. É, esse projeto surgiu através das galeras mesmo, das meninas mesmo que já estavam treinando comigo, né? Eu já estou na área, já tenho 23 anos que eu estou na área, então inclusive até comecei aqui nessa quadra. Entendeu? E esse projeto é um projeto voluntário, né? Onde juntou as ex-atletas, igual eu estou comentando com você aqui, e resolvemos fazer essa equipe. Entendeu? Porque a gente já está participando já tem quatro meses aqui nessa quadra do Danilo Passos. E o projeto é totalmente sem custo, né, Fera? É, o projeto é totalmente sem custo, essa quadra que a gente conseguiu através do vereador Roger Viegas, né, juntamente com o presidente do bairro, que é o Kielber, que a gente conseguiu essa quadra aqui. E as meninas também não tem custo nenhum, ganham os uniformes. É, a gente ganhou os uniformes, né, que a gente tem o patrocínio, a gente conseguiu três uniformes, entendeu? Ganhamos as bolas também, entendeu? Então, é um prazer e gostar do esporte igual eu gosto. Isso, a gente parabeniza o Fera por projeto social tão belo que a Divinópolis precisa e o esporte precisa também. Fera, parabéns. Obrigado, eu que agradeço, tá bom? Agradeço em nome da equipe Cinergia aqui, a galera do show do esporte, né, e está fazendo um bom trabalho na TV Candidésia, que eu não pergunto mim, por isso pela verdade. Inclusive, eu ouvi essa reportagem, foi lá, né, e convidei vocês para estar vindo aqui fazer esse trabalho para a gente, para mostrar um pouco do meu trabalho junto com essas meninas. Conte sempre com o show do esporte, a gente vai estar aqui nas competições que você vier a disputar. Um abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, quero agradecer o Roger, né, e agradecer o Kilder também, que é o presidente do bairro, que tem o espaço para a gente. É isso aí, show do esporte. Como é seu nome? Meu nome é Lidiane. Lidiane, fale do voleibol na sua vida. O voleibol hoje, para mim, é muito importante. Além do preparo físico que traz, para mim, é muito bom psicologicamente, para estar conhecendo gente nova, é muito bom. Começou a praticar o voleibol quando? Quando era novinha, né, e agora eu retornei, tem mais ou menos uns dois anos. Fale para nós o que é o projeto de sinergia e como é essa imperatividade e a prática esportiva. O projeto Confera, né, com o time sinergia, a gente já começou tem uns oito meses, tá? É um projeto bem bacana, a gente está engajando, assim, procurando um monte de menina nova, principalmente da nossa idade mais velha, né? E está muito bom, que a gente está... ele tem, assim, muito importante, que ele é um técnico muito profissional e foca muito na atividade física e engaja a gente em um monte de campeonatos. Então, a gente vai para outras cidades, leva o nome de Divinópolis para outras cidades também e o esporte divinopolitano hoje, né? Parabéns e que o voleibol cresça cada vez mais aqui no projeto de sinergia. Obrigada. É isso aí, estamos aqui com o Fera, o idealizador do projeto Sinergia de Voleibol, lá do Danilo Passo, que faz um belo trabalho. Estamos aqui com o Fera. Fera, prazer aqui no programa. Cara, prazer em mim estar aqui e agradecer pelo convite, né, mais uma vez, e a todos que estão em casa nos assistindo. É isso aí, estamos com a atleta... Josi. Josi, esposa também do... Não, essa não é minha esposa, essa é só atleta. Ah, achei que eu ia ser esposa. Não, é só atleta mesmo. A Josi também participa do projeto hoje, é um prazer ter você aqui no... Prazer é meu, muito obrigada. É isso aí. Fera, fala pra nós desse grande projeto aqui que você faz no Danilo Passo, o voleibol, que hoje é um dos maiores esportes do Brasil, segue junto com o basquete e o futebol, mas o voleibol que tem trago as maiores alegrias para o esporte brasileiro. Várias vezes campeão mundial, superliga, mundial, grampi, medalhas de ouro, então esporte que cresce. E o voleibol também está nas escolas, né? Todo mundo pratica o voleibol desde pequeno. Fala pra nós como começou a sua carreira no voleibol e fala pra nós do projeto de sinergia. Cara, minha carreira no voleibol começou muitos anos atrás. Agora, assim, nos clubes mesmo que eu comecei a frequentar, foi em 93. Então, estou na área dele de 1993. E eu sou o único técnico aqui em Divinópolis que passou por todos os clubes aqui. Trabalhei no SESI, no SESI Senat, no Ferroviário, que hoje nem existe mais, né? O Ferroviário. Trabalhei no DTC. Aí depois... E trabalhei no Iate, que hoje é o Estrela, né? No Iate. Depois fui pra Nova Serrana, fui pra Pedigão, fiz um... Aí trabalhei um pouco de tempo em Lavras, porque eu fiz um estágio em Lavras também. E daí fui pra cidade fora. A última cidade foi Biquinhas, onde fiquei lá quatro anos em Biquinhas. Também tudo mexendo com o projeto do vôlei. E o projeto de sinergia surgiu quando? O projeto de sinergia surgiu no meio do ano passado. Entendeu? É uma turma que estava jogando sempre com a gente lá. Me chamaram pra me ajudar a dar treino, né? Numa escola aqui em Divinópolis, que ia ter um torneio lá em Ermida. Aí eu fui. Aí cheguei lá, as pessoas me convidaram, falaram que queriam montar uma equipe pra disputar. Aí eu comei... Peguei a ideia e juntei uma turma. Inclusive a Jose aqui é a atleta, assim... Não vou dizer as mais velhas idades, mas é a mais antiga que treinou comigo. Foi uma que participou dos Jogos do SESI. Na época tinha Jogos do SESI, a gente foi pra Betim, Pará de Minas. Tudo representando em Divinópolis. E hoje a Jose voltou, né? Das atletas antigas mesmo, a Jose é a única que tem lá da década de 93, se bem dizer. É a Jose. Depois de 15 anos parado, voltei ativo e tô achando a coisa mais boa do mundo e pretendo não parar. É isso aí, Jose. Conta pra nós. Você começou o voleibol quando na sua vida? Isso. Eu comecei jogando vôlei. Eu tinha 13 anos jogando com o Licurgo, no Coral. E depois eu comecei a jogar com o Fera também, lá em Nova Serrana. Joguei no SESI daqui, lá de Nova Serrana, né Fera? É, tudo de Nova Serrana. Isso, é. Eu sou bem rodadinha também no vôlei. Eu jogava em tudo. Gostava demais. Eu era o P.O.I. demais de vôlei. Desde a escola? Isso. Desde a escola, é. Isso mesmo. E gosta do projeto? Gosto demais e pretendo continuar. Eu estive lá no projeto, eu participei do treinamento com eles. É um projeto muito bacana, que é feito lá no Danilo Passos. Tem parceiros, né Fera? Tem. A gente tem os nossos colaboradores, né? Os nossos ajudantes, que quero agradecer aqui de primeira mão, o Roger Viegas, né? Que sempre está... Coloca pra nós, desculpa, coloca pra nós as imagens que a gente gravou e deixa o Fera falando pra nós aí, Aleph. Aí, o Roger é um dos nossos ajudantes, né? Um dos patrocinadores nossos, né? Que está sempre ajudando. Inclusive, essa semana mesmo, ele doou pra gente uma bola, né? Uma bola muito cara, que é a bola oficial do vôleibol. E a gente está lá. A quadra foi ele que também arrumou pra gente, juntamente com o Kilder, presidente do bairro. Deu que arrumou a quadra pra gente. E agradeceu o Kilder, né? O Kilder também é um dos presidentes lá do bairro, lá, juntamente com o Roger Viegas. Deram as mãos e arrumaram pra gente esses patrocínios. É isso aí, gente. Qualquer projeto esportivo ou social necessita sempre de parceiros. O projeto de sinergia é um exemplo disso. Tem parceiros que viabilizam, assim como o show do esporte também. Tem os parceiros que contribuem pra que a gente possa mostrar o esporte da cidade. Esse é um projeto belo. As meninas fazem e vão treinar pesado. É muito competitivo, né, o projeto? É competitivo, bem. As meninas entrem, sim, competem bastante. Isso, isso, sim. Mas nós é bem unidos lá e o time tá bem legal. E com o tempo a tendência é só melhorar e que venham os campeonatos pra gente. A gente tá bem disposta. Fala pra mim dos jogos. Vocês têm jogado? Como é que tem sido? Tem pouco tempo, né, Fera? Que começou. Os campeonatos agora vão começar. Agora o partir de fevereiro parece que já tem campeonato. A gente ainda não sabe se a gente vai participar. Mas a gente tá treinando pra isso, em busca disso. A gente quer competir, sim. E a idade, Fera? Qual que é a idade das meninas? Qualquer idade que tiver afim de entrar, entendeu, pode estar abertas as portas lá pra quem quiser treinar. A gente não escolhe idade, não, entendeu? Hoje eu tô com quase 40, tô lá. Tô fiel. É isso aí. Então fala pra nós como, quem quiser entrar, como procurar, onde é a quadra do treinamento, o seu telefone ou algum contato que possa entrar. É, a quadra do nosso era no Danilo Passos, né, ali perto do campo da GECOL, ali é um local fácil. Passou a ponte do Danilo Passos, já encontramos a quadra. Por enquanto, o treino tá sendo só dia de quarta-feira, né, lá no Danilo Passos, quarta, de sete às nove. Só dia de quarta. E a gente tem o ginásio do centro também, que foi doado pra gente, dia de quinta. Só que quinta não estamos treinando por motivos de reforma no ginásio. Então o treino é, por enquanto, é na quarta-feira, a partir das dezenove horas, né, os interessados, quem estiver assistindo o programa, estiver afim de jogar vôlei, treinar. Porque a gente treina, a gente não chega lá, bate bola, igual você viu, a gente faz alongamento, faz todo esse tipo. Inclusive eu fiz um curso técnico agora poucos, em dezembro, entendeu? Estou muito aperfeiçoado no vôlei, graças a Deus. Então é pra treinar pra competição. Inclusive já tem dois campeonatos pra gente, um em Itaúna e um em Bom Despacho, que a gente já foi convidado pra estar participando desse torneio. É isso aí, gente. Parabéns, Fera, pelo projeto. Parabéns às meninas, às garotas, aquelas que vocês estão representando, né, que treinam lá. Um abraço pra todos, as famílias. E que o projeto continue e tenha vida longa, porque o esporte precisa de vocês. Precisa, né? O esporte é... Hoje em dia não tem nem o que falar do esporte, né? Tira muita gente da rua. Inclusive o ano, este ano agora, a intenção minha junto com o Roger, é a gente estar fazendo um trabalho de base. A gente vai percorrendo as escolas lá do Danilo Passos, entendeu? Nas escolas mais perto, pra gente já começar a fazer um trabalho com as meninas mais novas. É isso aí, gente. O esporte precisa disso. Mais ações sociais. Quero dar um recadinho agora pra você. Você que gasta muito com energia dentro de casa. Energia está... A conta da Semig tá lá no vermelho. E tá tomando muito o seu bolso. Grupo Flex. Flex Solar. Você pode criar energia dentro da sua casa. Sabe como? Coloca pra nós aí que a gente vai mostrar. Isso aí. As placas fotovoltaicas da Flex Solar. Faça com que você possa gerar energia dentro da sua casa. E com isso, você pode economizar e ter taxa mínima de energia. O Grupo Flex está aí para oferecer pra vocês as melhores condições. Isso aí. Sabe quanto que essas placas fotovoltaicas têm de garantia? 30 anos. 30 anos de garantia. O Grupo Flex dá pra você com as placas fotovoltaicas do Grupo Flex. Entre em contato. www.flexsolar.com.br www.grupoflex.com.br Isso aí. Entre em contato com eles e vão conseguir as placas fotovoltaicas que darão a vocês o preço mínimo na conta de energia. Vamos para o intervalo? Na volta teremos Gustavo Consali falando do automobilismo em Fórmula V de Vinópolis, representado em Interlagos, São Paulo. Tchau. Tchau.